Só por um tempinho, Rose. Por que você não queria fazer aquilo? O que eu fiz? Vem com a mamãe. Mamãe! Pode esperar pela batida na porta, Rose. A qualquer momento. Mamãe. Mamãe. Borboleta pequenina. Mamãe? Vem, canta com a mamãe, canta. Tão bonita a voar. Toque o sol e beija o céu. Vou e alto sem parar. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal.